Bom galera, chegamos aqui no Museu de Barba É Museu e Circuito Então bora lá, vamos entrar É lindo o lugar Muito bonito Saulo aí Vamos lá né Vamos lá Primeiro choque Nunca vim, é a primeira vez que eu venho aqui Nunca vim Nunca vim Galera que veio Gente, isso aqui é a entrada Do museu Sente o drama Lindo né cara Isso aqui é um museu de motos É É o capacete e a jaqueta só Obrigado A gente deixou os capacetes tudo lá fora Olha as postezinhas 914 Tudo, tudo adaptada Nossa velha O que é isso bicho Ah Lorus Lotus né Cosworth Essa Lotus Cosworth Esse cara trabalha Ele era da Ford Ele era da Ford Então tem muita mistura aí de Ford Sim Tem algumas notícias Só um baguinho Não tem nada Ok, provavelmente não tem nada Sim Obrigado senhor Obrigado senhor Continuando a filmagem A Lotus De quem era essa Lotus Antiga cara V8 Aqui ó Renault Giovanni aí Giovanni babando Baba Giovanni Baba Putz velho Que é isso meu irmão Cara eu vou perguntar Se pode entrar dentro do carro Pode não Já tem uma fita ali Motozão aí Ford Cosworth Lindo velho Só a gaiola Só o chassi Ó o cara velho Vai no chão velho Que é isso velho É um kart Com motorzão velho Lindo demais Lindo demais Oi Como você está? Aqui ó Como é que é Chassi Lindo velho Lindo velho Lindo 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 Vou mandar Ó as meninas aí Ó as meninas aí Ducariz Ducariz Brincadeira, né bicho Tenho isso aqui perto de casa Há duas horas de casa Primeira vez em 16 anos que eu venho Primeira vez em 16 anos Quer dizer, eu e muita gente Primeira vez também, né Giovanni? Primeira vez A gente só fica pensando em trabalho, trabalho, trabalho Trabalho Aí já foi Meu irmão, essa é antiga, viu bicho Putz, é de 1978 78, velho Americana, é uma Ford Motorzão Ford ali, ó V8 Ford Pois é As novas, TMV Augusta Tudo misturado Olha lá, tá tendo uma corridazinha Lá no fundo, ó, o circuito O carro era desse piloto aí, ó Dan Gourney 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 O que é isso, velho? A moto Bujenganga Tá lá dentro Cara, o que tem de Bujenganga? Bicho, o cara botou a cabeça de urso aqui, ó Na moto Caramba, pendurou Foi tudo que era Bujenganga na moto Quer dizer que tem a moto da Da Biffer Que é a Morbidele Fabrica capacete também É Mais um pouquinho aí pra vocês Cara, o museu é imenso Olha aí a pista de corrida ali no fundo Tem gente correndo Só poche Vale Brincadeira, né, bicho? Muito bonito, cara Tudo muito bem elaborado Olha essa bicicleta Quer dizer, bicicleta motorizada, né Cara, é lindo Pra onde a gente olha Tem coisas Porra, tem É maravilha, velho Que é isso Esse vídeo eu acho que não vou editar, não Vou botar na íntegra Só vou juntar com as partes E botar na íntegra Todos os vídeos que eu tô fazendo, bicho Eu tô botando música Tô levando cada strike, bicho Strike não, mas O YouTube tá me bloqueando As músicas Tem música Eu acho que não tá nem Dando pra vocês escutarem O que bloqueia, né As lambretinhas aí Nossa, olha o que é isso Dois passageiros aí Mas o cara se fudendo lá Pilotando Na pilota Olha a corridinha aqui É track day Acho que é track day Nossa, o bicho tá armando pra chuva, velho Tomara que a gente não tome esse banho É isso aí Olha que coisa linda, velho Acho de guerra aqui agora Museu no Alabama Pirei, velho Tô, tô, tô maravilhado Que é isso Meu irmão, eu tô Chega, eu tô arrepiado, velho Ver essas coisas assim Perfeito estado, cara Conservação BMW 1943 Brincadeira, velho A Índia aí Índia Os detalhes das motos É perfeito, cara É uma 450, velho Norton, Trifon Nossa, velho Yamaha 350 Viúva negra Vamos ver que ano 1968 1968 Sempre o mesmo bloco de motor Mesma coisa E anda, né Pra caramba Lindíssima, velho As motos são lindíssimas, bicho Onde é que estão as meninas? Já subiram Eles veem muito rápido, pô Olha o jet ski Motonautica Que eles chamam Bom, esse aqui Se o cara não vê É porque ele é cego, velho Pra onde a gente olha É loucura, velho A árvore de moto Aqui são as mais modernas um pouquinho Esse andar aqui É um prazer estar mostrando isso aqui pra vocês, galera Porque Muito pouca gente tem a oportunidade, né Que a gente tem Não sei se no Brasil tem um museu como esse Mas é incrível, bicho A quantidade de moto Em perfeito estado O SMV Augusta, cara 750 GT Filma bem pertinho pra vocês verem Perfeito Perfeito amortecedor, velho Tem um óleo no amortecedor Os carburadores Perfeito, cara 1973, pô O estado de conservação é perfeito Que é isso, cara 1970 Essa Índia 500 Tá vendo? É loucura, cara Impressionante Impressionante Mais um pouquinho da pista aqui pra vocês Aqui de cima Como eu já falei Tá tendo o Track Day Doidinho lá na Poche A gente vem lá em cima Vai embora Mostrando as motos BMW Olha essa BMW, cara 1969 Suzuki Tá só um panorâmico aqui Vai começar lá? Beleza Vai começar o tour Serra aqui Vouing Arna M판 Está Sem Agora Entra